Fala galera, aqui é o Yuri Raj trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou estar mostrando mais um vídeo de tênis dos anos 80 e 70, tá bom? E vamos para o desafio do like, eu vou deixar, eu vou contar até cedo vocês tem que colocar nos comentários Ahn... Qual o nome desse tênis mesmo que eu esqueci? É, colocar nos comentários, tênis dos anos 80, orior, tá bom? E deixa o like, se inscreva no canal e clique no sininho que é as notificações pra você receber todos os vídeos, tá bom? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pronto? Fez tudo o que eu disse? Sim? Então vamos começar É o warrior chinesinho, ele é tipo parente do chinesinho, é chinesinho warrior Que tem uns detalhes Zerado, nunca ninguém usou Ele é zerado, ninguém nunca usou, tá até na etiqueta, ó, é chinês Ó, não dá pra entender nada, né? Porque a letra é de chines, eu sou brasileiro Aqui, ó, é tecido, ó, tecido, ó, marrom, azul e vermelho Aqui, ó, é costurado, ó, costurado, num detalhe é levantando Ele é branco escrito em marrom, aqui, ó, tem a... qual é o nome disso daqui mesmo? É a língua, é, não é língua da nossa boca, é... língua do tênis É um modo de dizer Aqui, ó, tem escrito, ó, em chinês, tem escrito, ó, é... warrior Na etiqueta tem tudo, galera, ó, cardaço, fofinho Detalhes, ó, aqui parece uma telha, uma telha, ó, aqui tá escrito, ó, warrior Ó aqui, ó, esqueci de falar, ó, olha por dentro Nunca foi usado Muito da hora, né, galera? Ó, aqui é tipo... aqui é quadrado, ó, galera Aqui tem um detalhe, ó, não sei se vocês perceberam, que é assim, ó Que tem vários, vários detalhes Tênis dos anos 80 é o mais um tênis que eu tô mostrando no programa Yuri e Rad Agora eu vou ter... vou terminar o vídeo, galera, assim vai ficar muito longo, tá bom? Eu vou trazer mais vídeos pra vocês de tênis dos anos 80 e 70, tá bom, galera? Tá bom Tchau